Eu não sou acostumada a ficar esperando pra realizar os meus desejos. Já esperei demais pelo meu noivo. Seis anos eu tô à sua espera, Xavier. Seis anos! Eu era quase uma menina quando você foi estudar em Coimbra. Agora ele vai ver que eu já sou uma mulher pronta pra casar. Nós já perdemos tempo demais, Xavier. Ele que não se atreva a mudar de ideia. O meu noivo é meu. E não é agora que ele chegou médico, formado em Coimbra, que vai cair nos braços de uma zinha qualquer. Pelo jeito não aprendeu a controlar seu ciúme, não é? Não tô com ciúme. Tô com um monte! Segunda, dia 11, estreia. Sua nova novela das 11. Liberdade, liberdade. O que essa mulher tá fazendo aqui? Tchau!